Olá amigos do canal, tudo bem? Hoje nós vamos contar um pouco da história de Conceição do Ibipoca e passear um pouco pelas ruas do Arraial. Deve-se destacar aqui que a região de Conceição de Ibipoca e outros locais próximos se constituiu em rota de contrabando do ouro do século XVIII, através de um caminho que partia de São João del Rei, passava por Santa Rita do Ibipoca, pela localidade denominada Rancharia, por Conceição do Ibipoca, pela área do Rio do Peixe, Lima do Arte. Prosseguindo para o Rio Preto e depois para Paraíba do Sul, na primeira metade do século XVIII, esse caminho, após a região da Serra do Ibipoca, se construía em caminho clandestino por diversas veredas de desvio do ouro. Hoje em dia, Ibipoca vive muito da indústria turística, onde tem o Parque Estadual como seu maior atrativo, trazendo assim turistas brasileiros da região e outros países também. O forte do comércio local são as lojas de artesanatos e a gastronomia, fazendo a noite de Ibipoca ser muito especial. Em Ibipoca é bem tranquila e o povo é muito bem receptivo com quem vem de fora. A cidade conta com pouco mais de mil moradores e o turista que vem de fora conta com bastante hospedagem na cidade, entre chalés, pousadas, campings. O que não falta é lugar para ficar. Ibipoca faz parte da Estrada Real, que interligou os estados do sudeste na época do ouro e dos diamantes. Como a cidade é muito turística, para onde você vai na cidade, você vê um comércio. Seja lojas de artesanatos, bares, restaurantes, principalmente hospedagens. Vamos lá. Mistura queira a Cidade em Madrid. Agora nossa, vai lá. Se inscreva no canal. As duas igrejas, Igreja Matriz e de Nossa Senhora da Conceição. No fim do século XVII, foi erguida uma ermida tosca dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Essa foi substituída por uma igreja de adobe no início do século XVIII. No outro lado da vila, em meados desse século, essa igreja precária foi demolida e construíram no lugar dela o templo atual, cuja sagração data de 1768. A construção foi subscrita por um grupo de ricos fazendeiros da região, que trouxeram entalhadores, pintores e santeiros de São João del Rey. Tchau! 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 A Igreja Nossa Senhora do Rosário, construída no início do século XIX, pelos escravos que eram impedidos de assistir a cerimônias religiosas na Igreja Matriz. A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi inicialmente feita em adobe e pau-a-pique. Servia para comemorar a festa de sua padroeira, que tinha como ponto alto a dança do congado. Já no início do século XX, estava em ruínas. O padre Otaviano Dias construiu outra no mesmo local, aproveitando o material que restou da antiga. Mantendo assim as mesmas características da original. Nesta parte do Arraial, visitamos também o Portal da Serra. Há um shopping gastronômico que também tem lojas de artesanato. Mas o ponto forte é a gastronomia, onde você encontra vários restaurantes e bares. Olá pessoal, nós viemos de dia aqui no Portal da Serra, que é o shoppingzinho que tem aqui, né? Em Bitcoca. E tem uma aparência assim meio de velho oeste, bem rústico e bem legal também. E olha só, tem vários cafés, vários lanchonetes e restaurantes também. E aqui, eles chamam de shoppingzinho, mas aqui é mais uma área gourmet, né? No meu ponto de vista. Restaurantes. Tá vendo? O meu outro bambu. E aqui tá fechado agora porque tá cedo. Ainda não abriu, né? Vou colocar um vídeo aí da parte noturna também pra vocês verem. Que é bem legal. Essa escultura aqui. Também tem esse restaurante que desce aqui pra baixo. Bem bacana também. Olha o palcozinho aqui pra ter uma música ao vivo. Agora na pandemia eu acho que não tá a tempo. Mas tá vendo? As mesinhas rústicas, o ambiente todo em madeira. Bem bacana. Bem legal. Você pode passar aqui pra você conferir. Tá bem na entrada de Bitcoca, tá vendo? Da cor principal de Bitcoca. Hoje é quinta-feira. Tem um pouco de movimento que o pessoal tá começando a subir a serra pra vir. Tá bem frio. Pode serração. A olho não dá pra ver muito bem, mas com a câmera do celular pega bem. Então, aqui é um lugar bacana pra você vir à noite. Pra você passar com a família, pra você passar em casal. Olha só. Um lugar assim, com arquitetura bem rústica. E bem moderno ao mesmo tempo. Long ago, how you wish that you could hum it one last time. As you know that it's not long until it goes. Being old isn't fun. Well, I bet you'd like to say your goodbyes again. Being old isn't fun. Well, I bet you'd like to break down and cry again. Well, you won't let me know Of those memories you thought you could keep Of those memories you thought you could keep Of those memories you did when I'm in a building. ím